E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero te mostrar essa imobilização que é feita numa impressora 3D, que é a CarpoFix. A CarpoFix, ela é um imobilizador onde ela imobiliza da palma da mão até a ponta do seu dedo, tá? Então ela imobiliza as duas articulações do seu dedo, que são as interfalangianas e também metacarpofalangiana. Ela é impressa numa impressora 3D de acordo com o seu tamanho e depois é moldada e eu vou te mostrar no vídeo de hoje como que a gente faz. Se você está usando uma imobilização, seja para uma fratura, uma lesão no seu dedo, uma luxação, um pós-operatório, você precisa daí da autorização do seu médico para a gente poder trocar. E no final do vídeo eu vou te mostrar como que você pode marcar a sua troca de imobilização. E também se você é profissional de saúde, como que você pode ofertar essa nova tecnologia da Fixit para o seu paciente, tá bom? Se você não me conhece ainda, meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E também fundador aqui do canal das Fraturas e sócio da Fixit. Hoje eu vou te mostrar como que a gente aplica a Carpo Fix. Antes de começar, só deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos começar a Roda a Vinheta. Então agora a gente vai ver a aplicação da Carpo Fix. Lembrando que a gente tem os tamanhos padrões já prontos ou então pode ser realizado as medidas e a impressão na impressora 3D de acordo com o seu tamanho. E aí a gente esquenta a órtese até ficar bem flexível o material e protege a sua pele, a pele do paciente, para poder fazer a moldagem e a aplicação. A gente deixa o paciente na posição e aí faz a aplicação da órtese com muito cuidado para não queimar o paciente. Em caso de estar muito quente, a gente sempre recomenda proteger a pele do paciente, segura na posição e molda a órtese ao redor da mão, como você pode ver na figura. Depois a gente usa os velcros para poder fechar. Então a gente segura na posição que a gente quer que os dedos fiquem e depois realiza o fechamento dorsal dessa órtese, sempre cuidando para não ficar muito apertado e lembrando que isso é uma imobilização. Então por mais que você possa molhar, possa tomar banho, ainda é uma imobilização. Tem que ter todos os cuidados para manter a sua mão, o seu dedo nesse caso, na posição adequada para que ocorra a cicatrização. E aí, gostou da CarpoFix? Bom, se você tiver indicação médica de trocar a sua imobilização por essa imobilização em 3D, clica aqui no botão na tela e marca já com a gente para a gente poder fazer as medidas e trocar essa imobilização. Se você ainda não tem essa indicação, conversa com o seu médico para ele poder autorizar, tá? E se você é profissional de saúde e quer oferecer isso na sua clínica, no seu consultório, no seu hospital, a gente tem condição especial aí para você fechar aí com a gente uma parceria. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, só você clicar para entrar em contato com a gente. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, vou pedir para você se inscrever, estou sempre trazendo alguma novidade aqui em relação ao tratamento de fraturas, tá bom? E também deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa tecnologia que é uma tecnologia brasileira, foi idealizada, fundada aqui no Brasil e hoje está em mais de 9 países já no mundo. E espero que esteja sempre crescendo. Então, eu te desejo melhores, uma ótima recuperação e até a próxima.